A economia da PUC é um curso de excelência para estudantes que desejam dedicar sua carreira às diversas áreas da ciência econômica e das finanças. Preparamos o aluno com fundamentos teóricos sólidos e priorizamos aulas práticas para torná-lo um profissional bem-sucedido que gosta do que faz e é valorizado pelo mercado. O curso tem duas grandes linhas. Finanças, para profissionais que vão atuar no mercado financeiro, como em bancos, agências de investimento e empresas, e desenvolvimento econômico, para profissionais que vão atuar diretamente com políticas voltadas ao desenvolvimento, como em funções de governo, banco central e organismos internacionais. Durante a minha formação aqui na PUC, eu tive contato com várias áreas da economia e acabei encontrando a minha paixão pelo tema de economia comportamental. Eu quero estudar como as pessoas tomam decisões econômicas, como elas escolhem investimentos, como elas gastam o seu dinheiro. Economia e finanças é cada vez mais um assunto do dia a dia. Muitos dos problemas da sociedade podem ser resolvidos pela maneira como as pessoas poupam, gastam e investem o seu dinheiro. Em educação financeira, a gente se importa na relação que as pessoas têm com o dinheiro e como isso permite uma vida mais ou menos feliz. Eu comecei a estudar economia na PUC do Rio Grande do Sul, principalmente a área de mercado financeiro, e hoje eu sou um profissional capaz de assessorar as pessoas tanto em investimento, mercado de ações, como para cuidar da sua aposentadoria e chegar na sua liberdade financeira. Como consultor de investimentos, eu me dedico a analisar a influência das condições macroeconômicas e de mercado sobre o comportamento dos preços dos ativos financeiros. O meu trabalho é dar subsídios para que os meus clientes tomem decisões na alocação estratégica dos seus investimentos. Crescimento econômico, inovação tecnológica, finanças, investimento, tudo isso é muito importante. Mas só vale a pena mesmo se a qualidade de vida das pessoas melhorar. É isso que a gente estuda em desenvolvimento econômico, a relação entre dinâmica econômica e qualidade de vida. Ao passo que a economia se desenvolve, aumenta a nossa preocupação com o meio ambiente. Como é que nós podemos produzir todos os bens e serviços que necessitamos, sem destruir todos os recursos naturais? Essa é uma pergunta que os economistas têm que responder. O que me move a estudar é como podemos contribuir para que o país seja mais desenvolvido economicamente. A produção econômica e a riqueza material são fatores muito importantes. Mas a distribuição de renda e a justiça social também são. Então eu quero poder me especializar nessa área e contribuir para que o meu país seja cada vez mais desenvolvido. A economia da PUC conta com o Estúdio de Finanças, como local de apoio para profissionais que querem se desenvolver nos temas de finanças pessoais, mercado financeiro e finanças de empresas. Nele, o aluno tem treinamentos específicos, como planejamento financeiro, além de acesso a revistas e jornais de economia, filmes, documentários e indicadores. E o aluno ainda tem contato com professores pesquisadores do mestrado e doutorado em economia, no qual ele pode se aprofundar em desenvolvimento econômico. Após formado, o aluno é bem-vindo a ingressar nos cursos de mestrado e doutorado, seguindo carreira em pesquisa acadêmica. O departamento de economia é integrado a outros cursos de economia ao redor do mundo, através do programa de mobilidade acadêmica, permitindo a integração entre alunos brasileiros e estrangeiros. Em 2014, graças ao programa de mobilidade acadêmica da PUC, eu pude estudar um semestre da graduação de economia em Albuquerque, nos Estados Unidos, em uma universidade chamada University of New Mexico. Cursei cinco cadeiras ministradas pelos melhores professores economistas do mundo, na maior potência econômica da atualidade, e com certeza foi uma experiência de vida profissional e acadêmica inesquecível para mim. O curso de economia é estratégico para um país e para a PUC. O economista tem uma formação sólida, tanto em teorias que explicam os fundamentos dos mercados, quanto em métodos quantitativos, porque o economista precisa mensurar as atividades econômicas. O economista pode atuar em várias áreas, como finanças, comércio internacional, desenvolvimento econômico e outras áreas. O economista é um profissional fundamental na busca do bem-estar de uma sociedade. Quando entramos no curso de economia, nós não sabemos muito bem o que nós vamos encontrar, mas logo a gente percebe que a faculdade é uma maneira incrível de entender o mundo que nós estamos inseridos e resolver os seus problemas. O que eu mais gosto na área de economia, o que eu acho mais interessante, é que é uma área muito abrangente. A gente vê desde a parte de produção e de consumo de empresas, até a parte de planejamento econômico de um país. E isso é definitivamente o que eu mais gosto da economia, o como ela engloba coisas diferentes em uma ciência só. E isso é definitivamente o que eu acho que é um profissional fundamental na busca do bem-estar. E isso é definitivamente o que eu acho que é um profissional fundamental na busca do bem-estar. E isso é definitivamente o que eu acho que é um profissional fundamental na busca do bem-estar.